Espero que gostem. Que eu sou. Deste-me o meu chão, desceste a minha alma. Fizeste de mim tudo o que eu não queria. Andei perdida pelo caos. Dancei sozinha. Caí, aguentei e mordi a língua. Há tantos momentos que sonhei que te quis. Fica a tristeza, mas não vou chorar. Não levaste o meu amor por ti. E eu vou ficar para sempre. Volta, volta, volta. Volta a mim que eu estou perdida. Volta, volta, volta. Volta a mim que eu estou perdida. Sei no meu peito que não voltas mais. Mas queria que pudesses ver aquilo que és para mim. Foste embora, levaste o meu castigo. Sei em mim que foi o melhor. Tantos momentos que sonhei que te quis. Fica a tristeza, mas não vou chorar. Não levaste este meu amor por ti. E eu vou ficar para sempre. Volta, 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 volta. Volta a mim que eu estou perdida. Volta, volta, volta. Volta a mim que eu estou perdida. Ai, que eu estou perdida. Ai, que eu sei em ti. Ai que eu sei em ti. Volta, volta, volta. Volta a mim que eu estou perdida Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou Só vocês Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou Lindo! Volta, volta, volta Amém.